Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento concluí que o casamento da gente chegou ao fim A vida a dois que eu perdi nunca imaginei que um dia fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi padecendo até agora Não dá mais eu decidir dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões E essa eu também não vou Cansei de ser idiota e como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando que casamento enricava E eu me casei apostando que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro E você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Fomos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz A perambular na rua A casa fui eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília Quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço Segundo a lei que ele ampara Quando um casal se separa O homem só leva isso Zela outro matrimônio pra zombar da sua vida Divida em um patrimônio de um monial mal vivida Não tenho o mínimo interesse Se seu problema for esse Pode ficar sossegada Sem razão Mas sou sincero Por mais que eu sofra Eu não quero Me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Você por dez me agride Mas nem por si se decide E eu decidi por nós dois O Jesus Oh God Maravilha Obrigado.